Olá, crianças e família, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá com mais uma vivência. Hoje será a contação de história. Isso mesmo. Irei falar do coelhinho de búrcio. Ou melhor, da família do coelhinho de búrcio. Mas antes, vamos cantar uma música do coelhinho junto comigo? Vamos lá? De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, De passo ligeiro, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso. Por uma cenoura já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás. Dormiu, cambalhoca, sou forte demais. Comi uma cenoura com casca e tudo. Com grande ela era Que fiquei parrigudo. E aí, vocês também gostam de cenoura? Vamos ouvir a história do coelhinho que gosta muito de cenoura? Então vamos lá junto com a prova. A família do coelhinho de búrcio. Eu vou utilizar este livro pra contação de história, tudo bem? Dia lindo em um campo bem verdinho. Folhas fresquinhas e cenouras deliciosas. Ah, se tem algo que de búrcio gosta, é de comer muita cenoura. E não é por boa, não. É que de búrcio, ele tem muita energia. Ele possui dentões bem grandes e engraçados. Olha os dentes de búrcio. Hum, pra roer a cenourinha. E os dentes crescem muito. Por isso, ele faz o que mais gosta na fazenda. Vai mais uma cenoura aí? E de búrcio, hum, comendo cenoura. Ele tem muitos amigos na fazenda. Tem o Ismael, o Matias. Sempre chegam atrasados para o almoço. Mas eles nunca o brilham. O nariz dos coelhos está sempre tremendo. Principalmente quando eles parejam. Alguma coisa boa, ele tem tantos amigos na fazenda. Com os patinhos, os pentinhos, os passarinhos, as borboletas e tantos outros. Que nem dá pra contar. Olha quantos amiguinhos de búrcio tem na fazenda, crianças. Olha só. Vocês estão vendo? Certo dia, Tibúcio encontrou uma coelhinha para acusalar. Ela era muito linda e se chamava Isolda. Dias depois, Isolda fez sozinha um ninho magnífico e estava muito feliz porque ia dar luz aos seus primeiros filhotinhos. Tibúcio e Isolda também precisavam ficar atentos aos filhotes. Cuidado com o pato, coelhinha. Uma bicada machuca. E muito. Tibúcio e Isolda se tornaram os coelhos mais felizes. Eram oito e lindos filhotes para cuidar. Todos saudáveis e brincalhões. E também gostavam muito de comer cenoura. Olha o coelhinho de búrcio agora tinha uma família. Olha quantos coelhinhos. Vocês estão vendo, crianças. Mas filhotes de coelho cresceram tão depressa que Tibúcio e Isolda nem vão precisar se preocupar com os deles por muito tempo. Ouve e sente o cheiro tão bem, mesmo de longe. Que Tibúcio nunca conseguiu fazer surpresa ao fazer uma deliciosa cenoura para eles. Eles gostam de cenoura também, os filhotinhos de Tibúcio. Olha só. Comendo cenoura. Uma coisa certa. Os filhotes pegaram a mania de Tibúcio. E jamais largam as suas cenouras preferidas. Olha só, crianças. Então, é uma família que gostava muito de comer cenoura. Você aí de casa também gosta? Você que sabia que a senoura é muito, muito saudável. Ela tem muitos nutrientes, vitaminas. E além disso, ela faz muito, muito bem para a nossa saúde. Então, você é indicado na comida cenoura, igual o Pelinho Tibúcio. Hum, que legal. Então, isso mostra que você é uma criança forte, uma criança saudável. Uma criança com bastante energia. Isso mesmo, crianças. Então, vamos dar tchau para o Tibúcio. Tchau, Pelinho Tibúcio. Essa foi a nossa história de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. E tchau, tchau.